Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, que todos estejam bem, neste vídeo eu trago uma teoria bombástica, que pode agradar bastante alguns e desagradar muitas outras pessoas, principalmente os fãs desse personagem tão querido. E aí, será que o Ban vai se tornar um mandamento? Continua aí que eu te conto depois da vinheta. Como nós já sabemos, o Ban resolveu fazer uma pequena viagem com a passagem só de ida para o purgatório. Ele tem que trazer de volta na bagagem as emoções de Meliodas. Só que, porém, são que essas emoções estão com o rei dos demônios. Ele pode estar deixando elas guardadas em algum lugar bem seguro. Na verdade, eu não acredito que ele precisa de algum lugar seguro para isso, né? Afinal, quem vai querer roubar alguma coisa é do rei dos demônios. Só o Ban mesmo, né? E com certeza não será nada fácil ele conseguir isso. E eu bolei uma teoria muito louca, que apesar de ser algo bem surreal, pode sim acontecer. Por que não? O Ban, de alguma forma, terá que resgatar essas emoções para possivelmente trazer o nosso querido Meliodas de volta. E derrotar o grande rei dos demônios, para mim, está fora de cogitação. Ele pode até conseguir enganar o rei dos demônios e roubar essas emoções, já que ele é especialista nisso. Mas se ele não conseguir, o que será que o Ban vai fazer? O Ban, com certeza, está disposto a fazer de tudo para conseguir salvar o seu melhor amigo. E o Ban tem algo que interessa bastante ao rei dos demônios, que é a sua imortalidade. Então o rei dos demônios poderia até mesmo conseguir enganar o Ban e dar a ele, entre aspas, as emoções de Meliodas de volta. E em troca, ele pediria a devolção de Ban e sua conversão em um dos seus mandamentos. Sim, Ban, para conseguir as emoções de Meliodas de volta, teria que aceitar se tornar um dos mandamentos do rei dos demônios. Imagina aí um mandamento totalmente imortal, servindo aos reis dos demônios. E eu acredito muito que o Ban aceitaria essa proposta para salvar o Meliodas. Então, por fim, o rei dos demônios iria converter o Ban em um demônio e o daria um mandamento. E qual mandamento seria o ideal para o Ban? Lá no meu Instagram, eu pedi para que a galera desse a sua opinião, lembrando que só valeu os mandamentos vagos. E a galera ficou bem dividida. O Ban Valim acredita que ele poderia ser o mandamento da paciência. Pelo fato dele não ver muito o Ban, é inquieto, somente quando a coisa fica realmente preta. Assim também como o Kelvin Felipe e a Letícia de Larisse. Já o LXRD prefere que ele seja o mandamento do repouso. Pelo fato dele estar sempre bastante relaxado durante a maioria das lutas. Agora o Caos Mega acredita que o melhor mandamento para ele seria o da fé, já que ele conhece bem esse mandamento. E o trio DDD, que é o Daniel Vitor, Danilo Manuel e o Daniel Silva falaram que o pecado da ganância iria combinar com o mandamento do altruísmo. Mas o João Mateus discorda, pois ele crê que o mandamento do altruísmo iria contra a natureza do Ban. Então ele escolhe o mandamento da paciência. E o Juan está indeciso entre o mandamento da fé e da paciência. E a Anitta Dutra tinha em inveja, agora morri. E morreu. E por fim, a Nath Sol e o Marcel Mendes garantem que ele seria o mandamento da fé. E eu particularmente acredito que o mandamento da paciência combinaria mais com ele, já que o Ban é bem tranquilão e paciente às vezes. Afinal, por quanto tempo ele teve que esperar por Elane? Mas o ideal mesmo seria se ele tivesse o mandamento do não roubarás. Seria um pouco controverso, mas seria bem interessante. Apesar de ser, como eu disse antes, uma teoria bem maluca, isso pode sim acontecer, para alegrias de alguns e com certeza para a tristeza de outros. O Ban poderia voltar com uma outra personalidade bem diferente. E poderíamos aí ganhar o melhor das de volta, mas infelizmente perder o Ban. E me diz aí o que você achou disso tudo, se seria legal ver o Ban como um mandamento. E se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de compartilhar ele bastante com seus amigos. Como é de lei, eu vou deixando aquele super salve para todos vocês. E a gente continua conversando aí nos comentários. Falou, fui, é nóis. Falou, fui, é nóis.